Milhas e milhas, um horizonte sem fim Não se esquece, quem vê você assim Mata a virgem, um rio como o mar Mata a virgem, eu choro em seu lugar Amazônia Amazônia A chuva tarde, insiste em te molhar Vastas florestas, e o céu a te beijar Um continente, imenso, tenso e verde Eternamente, espero te encontrar Amazônia 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal